O que é isso? Eu não quero o meu advogado! Esse cara jogou o planeta! Eu não tenho nada a perder! Alguém vai se machucar feio! Quedem a caladeira! Você preparou pra morrer? O que é isso? Facilão! Você preparou pra morrer? O que vocês estão esperando? 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 Você nunca vai voltar a gente! Vamos pra cima! Feliz Natal pra mim! O que vai direto pro hospital? O que vai direto pro hospital? O que é isso? O que é isso? Sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você já morreu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está acertando! Ele vai pro chão! Acabei com ele! Ele vai pro chão! Ele vai pro chão! Como você vai pro chão? Ele vai pro chão! Segure o cara! Ele vai pro chão! Tem que ser um problema, galera! Ele vai pro chão! Tempo esgotado! Fume e divirte! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.